Oi pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje meu pai vai fazer plantação da planta na garrafa PET, a planta Tredescântia zebrina, ok? Então pegou a garrafa PET, meu pai tirou aqui a bundinha da garrafa, né? E já passou a cola tanto na tampa como aqui no centro da parte que ele tirou e vai colar essas duas partes, ok pessoal? Depois de ter feito esse processo, ele vem com essa ferramenta aqui para furar, que é o ferro de solda. Então ele vai fazer vários buraquinhos na garrafa que é através desses buraquinhos que ele vai estar colocando os galinhos da planta. Finalizando aqui então toda a garrafa, ó, já está toda com buraquinho e ela está bem coladinha também, né? A tampa já está bem coladinha ali no fundinho da garrafa. Aí meu pai vem com barbante, aqui escolhemos o barbante vermelho. Aí no último furinho, ele vai pegar e colocar esse fiozinho aqui, esse barbante para deixar a garrafa suspensa, ok pessoal? É um processo bem fácil, espero que vocês estejam gostando do vídeo. E olha, aqui a garrafa já está suspensa e vamos para a próxima etapa. O meu pai pegou a terra já tratada, viu pessoal? Vai estar colocando em toda aqui a garrafa, enchendo tudo. E assim ficou a garrafa com toda a terra. E vamos agora estar colocando os galinhos da planta na garrafa, ok? Vai ficar lindo, espero que vocês gostem, viu? Se você ainda não é inscrito no meu canal, bora se inscrever. Não esqueça o like, tá bom pessoal? Comentem aí, eu adoro ler os seus comentários. Olha que linda que já está ficando, está quase completa toda a garrafa. Mostrando bem de pertinho aqui para vocês. Fica linda, hein? Como decoração. Um lugarzinho especial aí na sua casa. Aí, ó, vamos aqui aguar, né? Então, aqui o meu pai já está aguando a plantinha em cima. Onde essa água vai escorrendo em toda a garrafa. E vai cair aqui nesse suportinho, pessoal. Que é o próprio fundo da garrafa, né? Ó, já está escorrendo. Aí vai encher bem. É só a gente desenroscar e jogar essa água. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, ficou bem cheinho. Agora o meu pai vai desenroscar e vamos jogar essa água fora. E aí, é só enroscar novamente. Ali, ó, enroscou novamente e pronto. Beijos na ponta do nariz, pessoal. Até o próximo.